Agora sim, nós vamos mostrar a nossa reportagem do dia, que vai ver um exemplo de que denunciar é sempre a melhor forma de colocar criminosos, que tipo de criminosos peda as unhas atrás das graves. Escuta essa história, minha gente. Uma garota de 14 anos enfrentou os próprios medos, enfrentou as ameaças, mandou um zap para a professora, desesperada. Ela estava pedindo socorro, depois de ter sido estuprada pelo padraço. Mais uma exclusividade do Wagner Relâmpago, aqui na tela. Roda esse VT, diretor. Def alerta mais uma vez em cima dos fatos. Luziana, o pessoal do Conselho Tutelar recebeu uma informação que veio de uma professora. Essa professora disse que uma adolescente, uma menina, teria mandado uma mensagem para ela, informando que estava sendo vítima de abusos cometidos pelo seu padrasto. A menina mandou a mensagem que ontem ela estaria sendo abusada, que inclusive o padrasto teria determinado que ela tirasse a sua roupa. E ele não cometeu o estupro por motivos alheios à vontade dele. Parece que alguém chegou na casa e ele teria cessado a agressão. O pessoal do Conselho Tutelar encaminhou essas informações à Delegacia da Criança de Proteção, à Criança e ao Adolescente aqui de Luziana. O doutor Daniel Marcelino, que é o delegado, determinou que uma equipe de policiais intervissem, começassem a investigar, fossem ver o que estava acontecendo. Agora as investigações serão encaminhadas, a perícia também já foi requisitada e nós vamos verificar e apurar esses estupros que, teoricamente, estão acontecendo desde os sete anos de idade. Uma equipe de policiais, o agente Heráclito, o agente Isaac, policiais foram até a casa do suspeito, foram até o endereço do suspeito. Ao chegarem na residência, os policiais foram recepcionados pelo suspeito, pelo elemento acusado do estupro. Ele, ao conversar com os policiais, inicialmente negou todo tipo de agressão. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa menina inventou? Ela inventou. Inventou pelo seguinte, porque a gente tirou ela do vagabundinho que ela tinha arrumado, entendeu? A gente tirou ela do colégio, eu botei ela em falagem particular, pra invitar várias coisas. Mas ela sempre falou que o paciente não me separasse também, deve ser você. A menina, quando próximo de sua mãe, agarrou na mãe e começou a chorar, falando tudo o que ele havia feito com ela. Imediatamente, os policiais perguntaram ao elemento se na casa havia alguma arma, fato que ele negou. Os policiais então resolveram dar uma vasculhada na casa e numa gaveta, no armário do suspeito, os policiais encontraram uma pistola calibre 7,65 com dois carregadores. Diante disso, foi dada a voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo para o suspeito. Você tinha uma arma, uma pistola 7,65 com dois carregadores, por quê? Porque há quatro meses atrás, cinco meses atrás, ela estava no meu filho imposto perto, trabalhando. E então eu fiquei com medo que o pessoal não pôde atrás de mim, porque com certeza esse pessoal não conhece. Você nunca usou, meu irmão, muito, inclusive o delegado falou pra mim, olha, que eu me cheguei com mais de 18 anos. Em fevereiro, a gente teve um exame dela, pra saber se ela era vinte ou não. A gente teve um exame dela pra fazer e a mamãe dela. E esse exame constou o que? Ela não me falou, ela não me constou o papel, a mamãe dela. Falou que estava tudo ali, certo? A mamãe dela não te mostrou nada. E por que ela tinha essa raiva de você, segundo você? Porque a gente inspirou o namorado dela. Nós vamos verificar e apurar esses estupros que, teoricamente, estão acontecendo desde os sete anos de idade. E aí ele pode pegar uma pena de quanto tempo de cadeia? A gente não consegue nem preliminarmente verificar, né? Porque cada crime deste tem até 15 anos de reclusão. E cada contexto é um crime. Se ela alega que, em média, seriam três vezes ao mês em que ele cometia os estupros, nós vamos calcular a quantidade de crimes que ocorreu e indiciá-lo por esses crimes. A menina entrevistada pelo doutor Daniel Marcelino alegou que os estupros aconteciam pelo menos três vezes no mês. E desde os sete anos de idade, ela era vítima desse elemento. Ele nega, porém, a materialidade que a polícia tem é muito forte, tanto é que ele foi preso em flagrante. Agora, cabe à justiça determinar o destino desse elemento. DF Alerta, notícia, na velocidade certa. DF Alerta, notícia, é eventual! República essencie com água eamor? O que está e em quebrou tule? Vamos lá! Vamos lá!